E nesta semana a reportagem de capa da edição 216 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. O texto mostra que na tragédia no Rio Grande do Sul, o socorro parte da ação voluntária dos pagadores de impostos e também da iniciativa privada. E a gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O desastre ainda não dimensionado no Sul é daqueles capazes de abalar um país inteiro. A catástrofe, infelizmente, é mais um capítulo da falência do Estado brasileiro que não começou ontem. Não havia, nem nunca houve, plano de contingência para chuvas nos municípios do país. Anualmente, há crescimento de construções irregulares em encostas de morros, por exemplo, o que amplia o risco de mortes com deslizamentos de terras. Outro ponto é a emergência, o resgate que não pode esperar. Ao contrário da politização escancarada de Lula e dos seus caçadores de fake news, o brasileiro se mexeu, porque não havia tempo. Centenas de empresários ofereceram donativos, emprestaram helicópteros e embarcações. Houve campanhas de arrecadação de recursos em todas as partes. Não se sabe quanto, nem quando, os recursos do governo Lula vão chegar às mãos de quem mais precisa deles no Sul. Talvez, quando a água baixar, segundo a ministra Simone Tebet. Mas o povo brasileiro fará chegar o que conseguiu por conta própria. E hoje, sexta-feira, nós recebemos a nossa diretora de redação, Branca Nunes, aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Para mais destaques aqui da edição Branca, seja muito bem-vinda. Quero te ouvir o que temos aí de destaques na edição 216. Queria pedir mais uma vez para a gente mostrar essa capa, Branca, porque a foto, ela ilustra muito bem o desastre, a tragédia que assola cerca de 85% dos municípios no Rio Grande do Sul. Nossa diretora de arte, Daniela Giorno, fez uma excelente escolha para ilustrar a tragédia nesse momento do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite. E essa imagem, eu coloquei até na carta ao leitor, duas cenas, eu descrevo, que me marcaram muito. Que foi um homem que caiu na correnteza, assim, segundos antes de ser resgatado pelo helicóptero que ia salvá-lo. Ele não foi salvo. E a outra, um vídeo que eu acredito que vocês tenham passado aqui, se não me engano, de um menino de 11 anos que conta como ele e o avô sobreviveram durante quatro dias, agarrados a uma árvore, depois de ter passado pelo segundo andar da casa, telhado e tal, eles agarraram numa árvore, a avó do menino não aguentou, foi levada pelas águas também. E ele descreve isso, que depois desses quatro dias, sem ter o que comer, sem ter o que beber, eles conseguiram ser resgatados. Então, acho que essas cenas, né, elas vão ficar na mente, na retina de todos que estão acompanhando essa tragédia, de todos que estão nos ouvindo, de todos que estão aqui comigo. Então, é muito triste e muito bonito também você ver estes atos de solidariedade que estão acontecendo por todo o país. Então, eu queria, essa reportagem é uma dos destaques e, claro, este tema também é o assunto dos artigos do Adalberto Piotto, da Ana Paula Henkel, do Alexandre Garcia, do Rodrigo Constantino e da coluna de imagens que a nossa editora de arte, que a Paula citou agora há pouco, a Daniela Adiorno faz. Ela selecionou diversas imagens das enchentes no Rio Grande do Sul, que estão muito emocionantes, esses retratos, essas imagens, né. Também quero citar aqui, vou citar para começar, a gente não pode esquecer que, quando o show da Madonna aconteceu no Rio de Janeiro, esta tragédia já estava acontecendo, já estava em andamento. E no show, a Madonna cita o Che Guevara, Marielle Franco, e não tem uma única palavra sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, o Fiusa com o humor, né, mordaz dele, ele coloca num dos trechinhos, que é ser diva dos gays e botar Che Guevara no meio não funciona nem como fetiche sadomaso. Guevara não tolerava gays e tratar ditadura como símbolo de libertação não é nada sexy. O artigo do Fiusa está super divertido e ácido, né. Falando em Che Guevara, Cuba, a reportagem do Christian Costa, dessa semana, conta que, depois de 45 anos da anistia, da época do regime militar, agora, o Brasil voltou a ter exilados políticos. Assim, então, ele entrou para essa lista de países que inclui a Cuba, do Che Guevara, e mais Coreia do Norte, Venezuela e outros. Tem pessoas, os presos do 8 de janeiro, estão fugindo do país. Eles conseguem, acham um meio para retirar a tornozeleira eletrônica, estão fugindo para países vizinhos do Brasil, em busca da liberdade que tem faltado aqui. Para não serem presos, eles estão indo, eles estão deixando a família, deixando as casas, indo para outros lugares. O Christian cita três destes casos, mas já são dezenas de pessoas nessa situação. Então, acho importante, acho uma matéria muito importante também, um tema que coloca o Brasil neste rol das ditaduras. Isso é assustador também. Tem muita coisa nessa edição, né, Branca? Estava vendo também, da Gomir Marquesi, traz uma reportagem sobre Taiwan, né? Nosso jornalista especial, nosso repórter especial passou uma semaninha lá. Tem muita coisa boa nessa edição. E sempre importante reforçar quem nos acompanha, que a nossa revista digital, ela é exclusiva para assinantes. Nós temos o nosso site aberto ao público, revistoeste.com, e todas as sextas-feiras, então, nós publicamos a nossa revista digital, que é um conteúdo, então, exclusivo para quem assina e apoia o nosso jornalismo independente. Lembrando sempre aqui que a revista Oeste não aceita publicidade estatal. Aqui não tem propaganda de partido político e nem de empresa estatal, de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, é muito importante a sua assinatura, o seu apoio, para a gente seguir aqui no nosso jornalismo independente, né? Em março, nós celebramos quatro anos de revista Oeste, e a gente vai seguir aqui no nosso jornalismo, construindo a nossa história e crescendo sempre, né, Branca? É sempre importante a gente frisar isso para quem nos acompanha. Obrigada, boa noite, bom descanso, bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.